Música Aleluia, glória a Deus Santo e exaltado é o nome do nosso Jesus Escuta Deus falar contigo nessa noite Aleluia, ouça a voz do Espírito Santo A falar ao teu coração Glória a Deus Nós te adoramos, Senhor Música Filho, eu estou aqui Vim contigo conversar Teus gemidos eu ouvi Ouça o que eu vou falar O controle é meu Tudo está em minhas mãos Filho, eu conheço bem Como está teu coração Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas foi eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas Eu nunca vou me esquecer Filho, em meio a essa prova Vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Agora eu estou Estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Aleluia Aleluia Oferte nessa noite Deus ama aquele que dá com alegria Aleluia Santo é o nome do Senhor Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas foi eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas Eu jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa prova Vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adoras Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Não há provação que dure Para sempre Para sempre Não há vento Que eu não possa acalmar E em todas as horas Eu estou presente O milagre Você vai testemunhar Deixa eu fazer Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adoras Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar E depois da prova Filho, eu vou te abençoar Aleluia Acredite, meus queridos Não existe provação Que dure para sempre Aleluia Creia Não perca amanhã Como o pastor Gustavo falou Eu tenho um forte testemunho Amanhã ao teu coração Um minuto Você tem um bom Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar